E Fai garoto, aqui é o Cabrito Gamer, mais um vídeo de GTA, mais um carro de Veloz Frosz e olha esse aqui é um carro foda, gostar do som zero? Gostar do som zero? Ah, disso ficou foda né? E desta vez é um carro, não exatamente do Brian, só que, não, na verdade é do Brian, o Brian ganhou o carro justamente no Veloz Frosz 2, que no caso é o carro Camaro Enco, o Camaro Azulzinho lá, bonito, o carro para um cacete, que usaram tanto no Racha e tanto na final do filme. Mas vai logo tunar, aqui no jogo é o The Craft Vigero, que é o Camaro SS igualzinho, esse carro vale tanto para a antiga e tanto para a nova geração quem tunar ele, beleza? Porque não tem nenhum outro carro na nova geração mais parecido que esse, esse aqui é o legítimo Camaro, venhamos, convenhamos. Vai logo tunar, mas já vai deixando seu like, é, like, compartilhamento e inscrição, beleza? Aqui, freios, motor, escapamento, não coloquem, deixa o original, ele é duplo assim, só que ele é mais escondidinho, é uma pena que eu não tenho. Se por si não, capô vai nenhum, não coloque nenhum capô. Luzes, quer dizer, buzina, a seu gosto, luzes, eu vou deixar o original, personal de perder roubo, placa, eu vou deixar no preto, amarela no preto. Pintura, aí é uma coisa que confunde pra cá, eu quero muitos, não tem que fazer uma pintura muito igual, mas a que eu mais achei igual foi em metálico. Vocês vão lá nos azuis, colocar o azul saxão, esse daqui, pelo lado, vocês vão perrolar ele com grafite, pra ele dar esse toque de brilho, velho. Se quiser, dá até pra colocar o preto antrácito, assim, pra ele dar um breve toque, mas é assim. Porque se colocar outros azuis, os outros azuis sobressaem muito no carro, tipo, muito mesmo, eu digo. Mas você pode colocar um corrida, se quiser, um azul escuro, o azul galáxia, mas pra mim eu vou deixar o outro que ainda lembra a pintura branca. Beleza. Santo Antônio, não tem. Porque ainda tira um banco, então não dá. Vender, não. Spoiler, vocês vão colocar o Air Force de Dragster. Beleza, é isso, Air Force. Suspensão original, o canal não é rebaixado. Transmissão de corrida. Turbo, óbvio, instala. Roda, vocês vão em tipo de roda. Potente, arros cromados, e vão colocar essa aqui, ó. As real, beleza. Opa, as real. É igualzinho. Opa. Rebaixando. Cor não dá, e em pneu você vai colocar pneu para o de bala. E pneu personalizado, beleza. O carro tem sim as letras, só que é bem apagada as letras. A gente vai escolher entre apagada ou aparecendo, mas tem. Então se tem, vamos colocar. Suporte de pinada não tem. Janela, se eu me engano, ele é um fume claro. Mentira, na verdade, ele é um fume normal. Ele não tem fume, ele é lisinho assim. E é isso. Está aqui o nosso Camarunhenko do Braille. E ele é do Braille, velho. Eu tinha esquecido disso. É do Braille, porque ele ganhou justamente o carro. Carro contra carro e ganhou. E olha só, ele é igualzinho. Muitos na nova geração usam o Decrasse Tampa, acho que é o nome. E não é aquele carro, tá? O Tampa na nova geração é para fazer o... Ah, esqueci o nome. Esse cara é um Paimont. É, é Paimont o nome. É um Park Road Runner do Torreto. Beleza. Caso você esteja aí vendo esse vídeo e é do PS4, é esse carro. Beleza. Não usa outro. Porra, eu falo quando é coisa. Vai por mim. Um viciado GTA, tanto na antiga, tanto na nova, está falando. Então... Deu especialista. Um cara que pesquisou muito e demorei muito para fazer. Mas é isso, gente. Eu vou já finalizar o vídeo. E aí vocês vão ver de fundo um pouco da gameplay deles. Só para olhar o carro em si. E é isso. Vai deixar o seu like, compartilha e inscreve-se no canal. E leia a descrição para mais. Por conta que... Por conta que eu tenho um Kawaii. Caso você queira baixar, vai me ajudar muito. Se eu baixar no Kawaii, eu vou ganhar dinheiro. E você também irá ganhar. E se você ainda usar meu código, ainda vai ganhar um real junto. E se assistir, vai ganhando mais e mais dinheiro. Beleza. Mas é isso. Já vou finalizar. Vou indo. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.